Música A Jardes é das poucas empresas que tem mais de 40 anos de existência. Cada um na sua área fez muito, dedicou, trabalhou, vestiu a camisa, aceitou os desafios, deram ideias e assim a Jardes conseguiu através do esforço, cada um na sua área, dando oportunidade para todos, assim a Jardes cresceu, desenvolveu. Hoje temos três unidades, uma lá em Minas Gerais, que chega, que agregou e eu tenho certeza que o sucesso se deve a essa participação dos colaboradores. Música Estou aí já há 15 anos, né, crescendo dentro da empresa e isso para mim é um prazer muito grande. Para mim é uma importância muito grande ter recebido essa oportunidade da empresa e ter prevalecido até hoje aqui. Receber esse reconhecimento da empresa é uma honra para mim. Música 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 Música